Vamos lá, queridos! Bom dia pra você que é sagitariano, mais uma leitura na tua energia. Obrigada pela tua companhia, que Deus te abençoe. A leitura tá na energia geral de sagitário, o elemento é fogo. Se teu signo solar, lunar, é sagitário, eu tenho certeza que essa leitura pode sim te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse em uma leitura pessoal, na capa e na descrição do vídeo, você encontra aí o meu contato. Amém, queridos? E a gente dá início, assim, à nossa mensagem a partir desse momento. Hoje é sexta-feira, um dia abençoado aí pra todos vocês. Que o Papai do Céu te abençoe, te guarde, te livre de tudo mal. Amém? E vamos pra nossa mensagem a partir desse momento. Aqui diz que um amigo vai te dar uma boa notícia. Fala também sobre um documento ou uma proposta. Eu acredito que possa ser uma proposta. Em relação a um imóvel que você vai receber, não sinto que você vai aceitar essa proposta. Fala também sobre você tomar muito cuidado com uma armadilha, uma cilada que um homem vai estar armando aí. Eu acredito que possa ser um golpe financeiro. Então, todo cuidado é pouco, ok, Sagitário? Vamos ficar atento com gente que é esperta demais, ou pelo menos se acha esperta demais. A gente dá continuidade à nossa mensagem de Sagitário a partir desse momento. Aqui diz que dentro dos próximos dias vocês terão uma grande alegria. Se tu é financeiro, as coisas irão se equilibrar. Eu vejo mudanças significativas aí na tua vida. Uma fase de equilíbrio e de muita prosperidade também. Fala também que uma visita ou alguém ali que há muito tempo você não vê vai até a tua casa. Essa visita vai meio que te incomodar, vai tirar ali o teu sossego e a tua paz. Vocês estarão também notando a... É como se alguém ali tivesse interesse em saber tudo o que se passa, tudo o que acontece aí com a tua vida. Um desentendimento que você teve com uma mulher lá no passado, essa mulher terá necessidade de retornar aí pra tua vida. Vocês estarão meio que desconfiados em relação a esse retorno. Fala também que haverá grandes mudanças e as perdas, elas ficarão pra trás. A fase é de recomeço, é de equilíbrio e de estabilidade também. Triunfo sobre as dificuldades de dinheiro vem através de cônjuge. Sagitário estará indo em busca de novos caminhos e também de uma nova forma de ganhar dinheiro. Há uma possibilidade muito grande pra quem trabalha em empresa privada de você vir se envolver com alguém no setor de trabalho. Não vejo que seja uma coisa positiva, como se você tivesse que tomar muito cuidado em relação a isso. Veja também que vocês terão uma grande conquista financeira dentro dos próximos dias, onde você vai alcançar equilíbrio e estabilidade também. Veja uma fase de mudanças significativas na tua vida. Vem dinheiro inesperado aí pra vocês. Veja também alguém querendo te passar a perna e alguém da tua família. Vocês estarão ajudando, empenhados em ajudar algumas pessoas que você... É como se Deus te tocasse pra ajudar essas pessoas. E vocês estarão empenhados em ajudar, em auxiliar essas pessoas. Finalização de ciclo sobre uma causa na justiça, onde você vai conseguir alcançar a estabilidade. A saúde de uma pessoa idosa, Sagitário, vai te preocupar. Vocês estarão também fazendo algumas organizações, algumas mudanças na casa, trocando os móveis, trocando cama, mesa e banho. Vocês estarão doando aquilo que não serve. E essa postura de vocês vai te fazer feliz. Fala também sobre uma nova atividade, talvez uma coisa que você começou e não terminou. Uma nova atividade pra ganhar dinheiro vai te trazer alegria e vocês estarão felizes, né? Nessa nova atividade aí de vocês. Setor de trabalho, vocês estarão se sentindo meio que coagidos e encorralados por algumas pessoas ali. É como se pessoas não respeitassem o teu espaço. Haverá algumas preocupações aí durante a semana, mas nada que vocês não conseguirão resolver. Pode ter certeza disso. Essa semana vocês estarão tendo mais certeza daquilo que vocês desejam. Fecharão ciclos. Eu vejo uma mudança de casa. Uma mudança que você quer fazer já há bastante tempo. Você consegue fazer nesse período. Vitória sobre as dificuldades e o fim de uma fase difícil. O início de uma nova caminhada. Aqui diz que essa semana vocês estarão bastante exaustos de organizar o que está fora do lugar. Setor financeiro, vejo uma viagem, um gasto inesperado. Fala também sobre um cansaço muito grande de carregar o problema dos outros sobre os homens. Querer resolver tudo pra todo mundo. Vejo também duas finalizações importantes que irão acontecer aí na tua vida. As pessoas estarão te julgando pela tua postura. A que diz que vocês estarão se desprendendo de tudo aquilo que não serve. Vocês estarão se desprendendo de tudo aquilo que não faz mais sentido. Você também vai notar que a pessoa amada estará mais próxima, mais companheira, mais compreensiva. Vocês estarão também conhecendo novas pessoas aí nesse período. Eu sinto um certo receio, vamos dizer assim, da tua parte em relação a essas pessoas. É como se houvesse um certo medo, um certo receio em permitir que essas pessoas entrem na tua vida. Quem te bloqueou vai te desbloquear, pode ter certeza disso, ainda que tu não acredite. Vitórias virão. Eu acredito que nesse período, Sagitário terá sim algumas perdas, mas essas perdas contribuirão para que você venha crescer, para que você venha aprender. É como se perdas tivesse que existir para que tu venha mudar de alguma maneira. Essa semana você não deve dar espaço para aflição, para angústia, ansiedade. Controlar os sentimentos negativos vai ser necessário. Tomar cuidado também, Sagitário, com aquilo que você fala. Algumas pessoas estarão interpretando mal o que você fala. Deus estará livrando o teu pé do mal, um problema de saúde lá no passado, vocês estarão sentindo aí nos dias atuais. Uma gravidez também vai chegar aí aos teus ouvidos. É como se alguém muito próximo, não é você grávida, mas alguém muito próximo a você que tem uma ligação muito forte, você vai descobrir que essa pessoa está grávida. Você também vai resolver bloquear alguém da tua família. Em relação às amizades, vocês estarão tirando muita gente da tua vida e resolvendo ignorar algumas pessoas. Vem dinheiro inesperado aí para vocês, eu tenho certeza disso. Aqui diz que a compra ou a venda de uma casa estará trazendo benefícios, estará trazendo vitórias para a vida de vocês. Você vai fazer uma viagem dentro dos próximos dias, uma viagem que você não planejou. Não sinto também que você faça essa viagem sozinho, nada disso. Você faz essa viagem acompanhado de outras pessoas. Aqui diz também que vocês estarão tirando das redes sociais muita gente, bloqueando das redes sociais de vocês muita gente. Vocês estarão podendo contar com ajuda, não acredito que seja uma ajuda financeira, mas um conselho de alguém ali muito amigo. No momento que você mais precisar, essa pessoa estará te acolhendo e te ajudando nesse sentido. Vai haver mudanças no teu financeiro aí durante a semana, mudanças significativas. Fala também sobre vocês passarem ali por um momento aí durante a semana de tribulação, preocupação com a saúde de alguém. Vocês estarão bastante perturbados em relação a essa pessoa, a saúde dessa pessoa. Setor financeiro, alguém sentirá inveja da tua prosperidade e isso vai fazer com que você... Você vai perceber que essa pessoa tem inveja e isso vai fazer com que você se afaste dessa pessoa. No amoroso, vocês estarão firmando um compromisso sério com alguém, isso aqui é pra quem tá solteiro. Uma pessoa do passado vai tentar se reaproximar e alguém vai fingir ser seu amigo. Você vai evitar contato com muita gente aí durante a semana, evitar estar falando, comentando da vida de vocês. Eu sinto você vivendo uma fase de mais introspecção aí durante a semana. Amém? E o mais querido, um excelente sexta-feira pra você. Que o Papai do Céu te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Amém? Até a próxima.